A polícia britânica disparou contra um carro que minutos antes tinha colidido contra o veículo oficial do embaixador da Ucrânia, em Londres. A embaixada explicou o sucedido em comunicado. O carro do embaixador estava estacionado em frente ao edifício quando o suspeito bateu contra o veículo. A polícia foi chamada imediatamente ao local. O homem, ainda dentro do carro, não obedeceu à autoridade e voltou a bater contra o veículo do embaixador. A polícia respondeu com um tiro que atingiu o veículo. O suspeito foi levado pelas autoridades que estão a investigar o ataque. A hipótese de ligações terroristas foi, entretanto, afastada.